Bom dia galera, acabou de chegar mais uma camisa do Palmeiras, os correios acabou de deixar aqui na minha loja E essa aqui é a mais nova, eleita a camisa mais bonita do mundo, pode ir no blog e pesquisar que vocês vão ver que ela foi eleita mais bonita do mundo Mas vamos ver se realmente ela vem perfeita Lembrando que não é a original, ela é tailandesa 1.1, que é praticamente a mesma coisa Mas vamos ver se realmente capricharam nessa camisa, se realmente é perfeita como a original Só um detalhe, dessa vez não veio na embalagem da Buma, como sempre veio Veio na embalagem normal, simples Mas vamos ver se realmente a camisa ela é É pessoal, é uma camisa boa, mas o vendedor aqui ele não falou a verdadeira Ela não está 1.1, ela não está como a original Eu acho porque é as primeiras que estão fabricando Essa aqui foi comprada no Brasil Lembrando que eu comprei no Brasil essa camisa, não foi comprada na China Comprei outra na China, mas a da China ainda vai chegar, ainda vai demorar uns dias, acho que uns 15 dias para chegar E vamos ver quando chegar a que eu comprei na China, eu vou gravar outro vídeo para vocês E a da China é 1.1 prêmio, né? Essa aqui, como foi comprada no Brasil, o vendedor falou que era 1.1, mas eu estou vendo que não é Não é porque nem a embalagem da Buma veio Essa etiquetazinha, vamos ver por dentro Essa camisa aqui é uma camisa primeira linha É uma camisa primeira linha Nem a etiqueta da Buma ela tem Então aqui não é um produto como está no anúncio, viu? Estou sendo sincero com vocês E não é como está lá, a bola não é assim A bola está muito mal feita, a bola E talvez eu até devolva essa camisa, viu? Estou sendo bem sincero com vocês É isso aí, valeu galera Tem gente, ele vai vestir para ver como vai ficar nele Vestir para ver, né galera? Mas não é a que ele comprou Mas ele vai dar a vestir aí, ver o G Pelo menos ver o G, a que ele pediu Aí quando ele vestir eu vou mostrar aqui a vocês Minha jeito é ele vestir É uma camisa primeira linha Não é talhandesa um condutor Estou acostumado a comprar talhandesa Nem a embalagem é assim É uma camisa primeira linha Que é o tecido Mas ela é bonita Eu não devolveria Você olha para o tecido dessa aqui, gostou? Aqui é talhandesa, olha o material talhandesa Olha esse material aqui, nada a ver Aí dá para usar, dá para tirar onda, viu? Dá para tirar onda ainda Mas deveria ser melhor A frente dela é bonita A frente dela A propaganda foi enganosa Valeu Zero para o vendedor Até que combinou com as calções Então meu povo, quando vocês forem comprar na Shopee Preste bem atenção Porque às vezes Acontece isso, né? Mas eu já anotei uma coisa O vendedor mente Eu já anotei uma coisa Essa glória da Shopee no Brasil Não é o mesmo material que você compra da China Porque a outra camisa jit Que eu paguei quase 200 reais nela Ela, a camisa é bonita Mas é um materialzinho, olha Um materialzinho um pouco quente Um pano É quase igual esse pano aqui O material é fraquinho Você vê que aqui o cara vê do outro lado aqui É fina É, dá para ver do outro lado Olha essa Olha essa aqui Essa aqui é uma talhandesa Olha a etiqueta Será que nem a etiqueta não tem? Tem não Não tem nem a etiqueta Não tem nem nenhuma É, a camisa brasileira como sempre Fazendo as suas coisas erradas, né? Tô apagando e ganhosa Tô apagando e ganhosa Tô vendendo uma camisa por É, por talha de beleza 1.1 Tem nada a ver com 1.1 aqui Tem uma primeira linha, né? Camisa similar A primeira linha A verdade é essa É isso aí É isso aí, meu povo Ela é bonita, eu achei bonito isso aqui dela Vamos ver a da China quando chegar O nome é bonito Se a da China não é assim Eu trouxe o ponto 1 Ó, é Tá nova isso É? É, chegou a nova Mas não Não tá legal não Fizeram Porque é da Shopee É talhandesa, né? Não tá 1.1 não Ela tá Primeira linha A 1.1 é assim Não olha pra minhas unhas Porque É, a diferença Ó Sem tempo pra fazer Que eu mesma faço Ó Tá dentro do outro lado Essa aqui é 1.1 E quer pra tirar foto Pra botar pro vendedor? Pra mostrar pro povo Que não é o que o vendedor tá falando, né? Pronto E vou dizer Mas não comprem no Brasil Se a joia é do Brasil As camisas não são Não são talhandesas É 1.1 É, aquelas que vêm no alecrim É Amar do alecrim Pra ser pano assim Não dá pra mim É, que é a primeira linha boa Não é a primeira linha minha não Você vê pelo pano A ar do alecrim É lisa É, que é, que é?